Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um cientista está estudando um determinado tipo de bactéria. Neste estudo, ele observou por 12 dias o crescimento da quantidade deste tipo de bactéria em um caldo nutritivo. Os dados desta observação são mostrados no gráfico abaixo. Aí você tem aqui o gráfico. Analisando o gráfico, conclui-se que o maior crescimento da população de bactérias ocorreu entre os dias. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Então, amigos, eu ainda nem resolvi a prova toda. Estou resolvendo em sequência. Estou aqui na sétima questão agora. E essa me parece uma das mais fáceis até agora. Porque basta avaliar o crescimento da população de bactérias. Você tem aqui no eixo vertical a quantidade de bactérias por ml, em milhões. E você tem aqui o tempo em dias. Então, você observa, por exemplo, do dia 4 para o dia 5, houve um crescimento. Mas olha só, entre o dia 6 e o dia 7, esse crescimento aqui, claramente, é o maior. Então, entre o dia 6 e o dia 7, olha só o crescimento que teve. Então, um crescimento assim, você não observa em nenhum outro lugar do gráfico. Portanto, o item correto é o item D de dado, 6 e 7. Então, entre os dias 6 e 7, houve um maior crescimento. Você tem que avaliar o quanto o gráfico subiu aqui entre dias consecutivos. Então, ele subiu mais aqui entre o dia 6 e o dia 7, item correto e item D de dado. Espero de coração que você tenha acertado essa questão, tá? Se não acertou, paciência. Eu acredito que agora você pegou a ideia desse tipo de questão. Isso é importante. Bom, se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!